Música Terrias ou com pisos, com pechino ou sem ela, pequenas ou mais espaçosas, há moradias para todos os gostos no mercado imobiliário nacional. Um exemplo de uma oferta mais exclusiva é a que se insere na propriedade em destaque desta semana. A Casa Apalaçada, localizada em Birre e que está a ser comercializada pela Loja de Cascais, da Engel & Volkers, tem um traço arquitetónico tradicional. As suas 12 assoalhadas, distribuídas ao longo de 4 pisos, beneficiam de várias varandas e terraços que proporcionam vista para a envolvente. A construção está assente num lote de mais de 800 metros quadrados e a área habitável ultrapassa os 700 metros quadrados. No piso térreo, com chão em mármore, fica o hall de entrada com uma escadaria que dá acesso aos pisos superiores e inferior. Na prática, é a partir daqui que se acede aos demais espaços da propriedade. Nos pisos superiores, fica a parte mais privada da casa, que conta no total com 7 quartos. Espaçosas e com bastante luz natural, as suítes estão dotadas de quarto de vestir e têm acesso a varandas. Entre os demais espaços desta habitação, encontra-se uma cozinha espaçosa, com acesso a um terraço coberto com barbecue e ainda várias salas de estar. O facto de ser numa zona residencial muito sossegada e tranquila, mas segura, ao mesmo tempo está perto das escolas e está perto de bens e serviços todos que as pessoas precisem de primeira instância e, ao mesmo tempo, é uma casa que tem um potencial enorme para ter muitas pessoas e pode receber. Tem uma ligação muito grande com o exterior, tem ótimos terraços, portanto, a parte da primavera e verão e outono, que temos um clima ótimo, poderá ser muito vivida no exterior, tem um barbecue, portanto, proporciona-se a festas e jantares e almoços, tem condições para, de facto, ser atrativa para uma família com 3, 4 filhos. No piso inferior temos um spa, uma zona muito grande com acesso direto para o jardim, muito bonito, com uma piscina interior aquecida, temos também um jacuzzi, um sauna e um balneário, todo equipado com duches e casas de banho e zona de vestir. Temos uma garagem para 4 carros. A proximidade da capital é mais um dos seus atrativos. Este e mais de 550 mil imóveis podem ser vistos em detalhe no site bp-expressimobiliário.pt. Please make the waning star.